Quarto, as três importantes questões. 1. O autor, que é o lar, tem a benicórdia dele, começou falando sobre as três importantes questões e a importância do leitor. Presentar atenção nestas perguntas para que ele possa respondê-las. 2. O autor, que é o lar, tem a benicórdia dele, esclareceu a primeira pergunta e evidenciou que quem é o Senhor e que merece o sabedinho, adoração e a lar, evidencia que é a palavra de Bismillah. 3. Onde ele diz todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo. 4. Portanto, o Senhor é o único que deve ser adorado. 5. Se a pergunta, quais as três importantes questões que o ser humano deve conhecer, diga, o servo conheceu a seu Senhor, a religião dele e o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 6. E se você for perguntado, quem é o seu Senhor, diga, o Senhor é Allah, aquele que me alimentou e alimentou todas as crianças e as criaturas com suas davidas. 7. E ele é quem eu adorou e não há outro a ser adorado além de ele e a prova disso. 8. É o vertículo. 9. Onde Allah diz todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, ao Corão 1.1.2. 10. E qualquer coisa que não seja o Allah considerado parte do Universo, e eu sou um desde esse Universo, 3. 11. E eu sou um desde esse Universo, 3.